A reunião da Comissão de Direitos Humanos, que ocorreu nesta quarta-feira, teve a análise e a aprovação de dois projetos de lei. O deputado Ismael dos Santos substituiu o deputado Júlio Garcia na relatoria de uma proposta do deputado Március Machado. O texto aprovado proíbe que pessoas condenadas por terem praticado crimes contra a mulher, o adolescente e o idoso assumam cargos comissionados por oito anos após o cumprimento da condenação transitada em julgado. Quando pessoas que sofreram sanções judiciais em até oito anos têm efetivamente esse questionamento, essa porta entreaberta que ainda há na legislação catarinense devidamente regulamentada. Outra proposta analisada pela comissão veda o uso de recursos públicos estaduais em eventos que tenham desrespeito a dogmas e crenças relativas a qualquer religião ou manifestação de fé. O PL, apresentado pela deputada Ana Campagnolo, foi aprovado em emenda substitutiva global da deputada Paulinha na Comissão de Constituição e Justiça. Os dois projetos de lei estão prontos para serem analisados em plenário. A deputada Ana Campagnolo apresentou uma questão que já diz respeito à Constituição Federal, mas tentar adequar à realidade catarinense, que é a preservação não só das liturgias, mas também de símbolos, enfim, do respeito à crença, à fé do outrem. É importante que isso seja devidamente disciplinado e que haja, inclusive, as sanções necessárias quando qualquer desse símbolo ou qualquer dessa liturgia seja viripendiada.